Começar sem CNPJ, tem como, mas só que você precisa pensar que a cabeça e parar de pôr dificuldade. Então o que eu fiz? Eu não tinha grana pra comprar do fornecedor. O que eu fiz? Busquei parceria, tá? Eu busquei parceria pra mim poder ver o que eu ia fazer. Então, a primeira coisa, comece a construir relacionamento. Chegue num lugar, dê um sorriso pra pessoa. Tem um amigo teu aí que de repente tem uma lojinha de suplemento. Tem um amigo teu que tem uma lojinha de roupa. Tem um pai de um amigo teu que tem uma loja de calçado e o cara não gosta de vender online. E ele tem um estoque ali de alguns produtos que você pode anunciar pra vender. Pode ser que tenha um pet shop na tua cidade que tenha uma série de produtos parados lá. Ou que de repente você pode conversar, fazer amizade com a pessoa e falar, se apresentar como um parceiro. Tá? Então se apresente como um parceiro pra essa pessoa e começa a anunciar os produtos na internet, no mercado livre. Pra você ver se vende. Eu quero que vocês comecem a exercitar o músculo da venda. Porque ninguém fica rico fazendo isso. E eu não fiquei rico vendendo suplemento. Eu pegava de uma loja de um amigo meu que me deu a oportunidade. Só que eu posso falar pra vocês que o problema... Por que a maioria das pessoas não ganha dinheiro? Porque as pessoas são preguiçosas. As pessoas querem. Não querem pagar o preço. Todo mundo já quer pegar e entrar num carrão. Já quer entrar dentro de uma mansão. Já quer ir pra viajar pros Estados Unidos. Já quer tudo, mas não quer pagar o preço. Tá? Quer ter um celular de 4 mil pra falar que tem. Mas quer continuar na mesma vida trabalhando pra alguém. E aí o que que acontece, cara? Basicamente, você tem que começar a treinar. Eu posso dizer que eu treinei o meu maior bem, que foi o músculo da venda. A partir do momento que eu começava a comprar do meu amigo, que nem era tacadista. Ele era varejista. Ele me dava um desconto bem pequeno, porque ele também não podia dar um descontaço. Pra mim, repassar e vender, eu ganhava uma margem pequenininha. Mas eu tava treinando o maior ativo que o Renan Sandrini podia ter. Que é o conhecimento, a experiência de exercitar vários movimentos por várias vezes repetitivas. E como? Imagina se eu pego e falo aqui pra você. Olha aqui, vem aqui administrar a minha empresa. Eu pago de conta por mês mais ou menos uns 500 pau por mês. Eu tenho certeza que muita gente ia arrepiar. Porque não é que eu tô achando que eu sou mais que alguém. Mas muita gente que nunca empreendeu dificilmente teria capacidade de gerir um negócio que já tem um faturamento um pouco mais elevado. Um bebezinho que acabou de nascer não vai pilotar uma Ferrari a 200 por hora acelerando dando cavalo de pau. Porque existe um processo. Então, começa a trabalhar o músculo da venda pra você ver como que é o processo. A hora que você encontrar o teu produto top, que você viu o que começou a funcionar, você vai vazando grana igual eu fiz. Pra você juntar grana, cash. Pra você ter dinheiro pra você ir comprar direto do fornecedor. Então, essa experiência é incrível. E olha, eu vou falar aqui uma coisa pra vocês, cara. Eu, na época, quando eu vendia os meus suplementos, eu era espécie de um personal trainer. Um personal trainer. Um personal de dicas, tá? Hoje pode ser que você seja pequeno, mas eu te garanto que você tem vantagens. Que o teu concorrente que você acha que é grande, não tem. O teu concorrente que é grande, se ele vender um produto, ele não vai mandar uma carta à mão escrito agradecimento. O teu concorrente, ele não vai, de repente, futuramente, depois que fizer uma venda pro teu cliente, ele não vai mandar um áudio no WhatsApp, agradecendo pela compra e dizendo, olha, se caso você precisar de alguma coisa novamente, nossa loja do Mercado Livre está à disposição. Você pode comprar diretamente por nós, que nós iremos enviar o produto novamente. O teu concorrente, ele não tem tempo de fazer isso na maioria das vezes. Quando ele faz isso, ele já tá num nível muito alto, mas geralmente não é na mesma performance, porque, querendo ou não, sempre o dono, ele vai dar aquela atenção maior. É um ou outro funcionário que vai agarrar, igual você que é dono, agarra. Mas isso é normal, tá? Você não precisa se preocupar com isso, depois você vai montando time. Então, cara, é um ponto forte que você tem ao seu favor, que o teu concorrente não tem porquê. Eu, às vezes um suplemento que o meu amigo lá da Naturais vendia a R$80, eu vendia a R$100, porque eu ia até o cliente, eu levava tipo um make delivery lá na academia, o suplemento explicava, conhecia as características do produto e indicava, vendia. Hoje a gente tá falando de venda online, mas pelo online você pode construir uma relação, uma vez com o cliente. Você pode mandar uma cartinha falando, olha, marca depois a gente no nosso Instagram, contando a tua experiência. Manda depois aí uma carta à mão agradecendo, manda uma mensagem de pós-venda. São coisas que cativam. Se você comprar de mim online, um exemplo, e você tiver uma má experiência, você vai falar mal pra 10 pessoas, pra 100 pessoas. Mas, se eu te tratar bem, com carinho, às vezes eu posso ter até um preço mais caro. Você vai comprar de mim na maioria das vezes. Por quê? A mesma coisa, se eu maltratar vocês aqui, se eu fosse um cara arrogante, se eu fosse um cara que eu não quisesse passar conhecimento pra estar hoje fazendo valor na tua vida, você não estaria aqui. Se hoje você entrasse na minha loja física e eu me disse de cima pra baixo, falar, esse cara é um pobrinho, eu não vou vender pra você, eu nem vou te dar atenção, você não ia voltar mais na minha loja. Por quê? Porque eu te tratei mal, porque eu não fui receptivo, porque eu não mostrei um diferencial. Agora, se eu te trato bem, às vezes o meu concorrente que te trata mal, eu posso até vender mais caro, mas eu vou te fidelizar. Então, na internet, cara, você tem que começar a ver essa questão da credibilidade. Não importa se você é pequeno, você só precisa começar a criar diferenciais, tá? Pra você poder realmente buscar parceiros e você começar a criar o músculo da venda. Por quê? Aqui você vai ficar fazendo o exercício, tá? Você vai ficar aí, de repente, vai fazer as suas 30 primeiras vendas, aplicando tudo isso aqui em um espaço de tempo muito curto. Parece que é um bicho de sete cabeças fazer isso, porque as pessoas, elas são, a maioria das pessoas, elas buscam muito pelo dinheiro. E mais, quanto mais você corre atrás do dinheiro, mais o dinheiro vai embora. E o que vocês esquecem de fazer? Vocês esquecem de adquirir conhecimento. Por isso que a pessoa fala pra mim, às vezes, manda mensagem. Nossa, eu preciso começar meu negócio, mas eu não sei por qual fornecedor eu começo. Já começou tudo errado. Não é pelo fornecedor que você vai começar, e sim pela estratégia. Por isso que muita gente não tem resultado. Só uma lista de fornecedor não vai fazer você virar a chave. Tem a estratégia aqui por trás da parada. Então é por isso que muitos têm acesso a vários fornecedores, mas muitos não conseguem escalar e fazer um faturamento de 20, 100 mil reais por mês. Que é coisa que é fácil de fazer, desde que seja usado uma boa estratégia. E as pessoas não querem ter esse trabalho, porque parece que trabalho é uma coisa muito dolorosa. Parece que trabalho é tipo tomar chicotada, mano. Parece que as pessoas correm do trabalho. Já falou a palavra trabalho. Trabalho realmente dá trabalho. E as pessoas não querem criar isso. Isso aqui, cara, eu posso te dizer, se você estivesse hoje ganhando 10 mil por mês, não teria dinheiro que pagasse esse exercício do músculo da venda que você vai estar fazendo hoje. Porque isso aqui, que vai ser o canhão que você vai usar pra você chegar a um faturamento aí de 20, 100 mil reais. Mas eu falo, eu falo pra você. É isso, tá? Então, exercite o máximo, ao máximo o músculo da venda. Então é o seguinte, tá? A estratégia é o principal pilar. Fornecedor, o fornecedor, ele é importante. Não tô falando, como que eu vou escalar minha venda sem ter fornecedor? Mas eu só quero que vocês invertam, comecem a inverter a situação um pouquinho. Fornecedor é importante. Mas não adianta ter só o fornecedor se você não tiver estratégia. Embora o fornecedor seja importante, você precisa da estratégia. Porque se fosse assim, pessoal, todo mundo estaria vendendo muito bem. Estaria todo mundo ganhando dinheiro. Entendeu? Faz sentido? Uma das coisas que a internet hoje tá penalizando é a questão da réplica. Então, até o tema dessa aula é um pouco polêmico. Por quê? Perante a lei, você não pode trabalhar sem ter CNPJ porque a Receita Federal pode cair pra cima de você. E eu não tô aqui pra colocar a tua vida, o teu negócio em risco. Quando você começa a faturar sem ter CNPJ, vamos imaginar que você tá faturando ali 10 mil por mês. Tá entrando, grana saindo, entrando, grana saindo. Você tá vendendo sem nota, tá tudo entrando. Vai dar probleminha pra você futuramente. Então, eu não tô querendo dizer, eu não quero que vocês pensem pequenininho. Porque se você ficar pensando pequeno, você vai continuar tendo esse mesmo resultado que você tá tendo hoje. Você tem que pensar grande. Então, não trabalhe com as réplicas. E depois que você fizer aí as suas 30 primeiras vendas, as suas 20 primeiras vendas, que você já ficar encontrando ali os seus produtos vencedores, seguindo tudo isso que eu tô te passando, você vai procurar no Google ou você vai procurar uma contadora, tá? Pra você abrir o seu MEI. E por que abrir o MEI, cara? Quando você já... Não adianta também você querer casar sem ter a noiva. Não adianta você querer casar sem ter a noiva. Você tem que primeiro ter a noiva pra depois você armar o casamento. Então, não tô falando que você deve abrir agora o teu CNPJ, sendo que você nem tem um produto vencedor ainda. Você não encontrou o fornecedor, você não sabe a estratégia. Não vai adiantar de nada. Mas, após você começar a exercitar o músculo da venda e você ver o produto que tá saindo bem, que tá tendo boa saída, aí você vai correr atrás pra você abrir um CNPJ. Por que CNPJ? Quando você tem CNPJ, você tem crédito, tá? Quando você começa a movimentar, tem entrada de uma nota fiscal, emitiu uma nota fiscal, paga imposto. Eu sei que paga imposto. Mas você começa a gerar crédito. E com crédito, o que você tem? Poder de compra. Você tendo poder de compra, você pode comprar de fornecedor. Você pode ter um empréstimo de um banco numa taxa, às vezes, mais competitiva. Muita gente fala, ai, não pega empréstimo no banco. Só que não é a realidade de todo mundo. Eu vim, eu comecei do zero, cara. E eu peguei empréstimo pra mim começar empreendendo. E eu acho que pra mim valeu a pena. Desde que o empréstimo seja usado pra investir com uma boa estratégia, tá? Não vai me querer pegar empréstimo de banco pra comprar carro, joia, ficar gastando em viagem praia. Pra você torrar. Tem que gastar menos do que ganha. Então, a tua empresa é igual uma árvore. Se você tem que ter a sua árvore aqui, essa árvore aqui que você tem, você tem que regar ela. Pra ela ir crescendo aos poucos. Todo dia você tem que alimentar essa árvore aqui. Se você começar a tirar a água dela, pra você colocar essa água, essa energia em um outro lugar, ela vai demorar um tempo maior pra crescer e você vai demorar mais pra ter resultado. Então, coloque a grana aqui. Invista. Reinvista. Entenda que o teu dinheiro tem que ser como se fosse um escravo. Quantas vezes, quando eu fui começar, eu deixava de comprar um lanche. Pra mim, comprar uma camiseta. Porque eu sabia que eu ia pagar 15 reais numa camiseta, eu ia vender por 55 na época que eu vendia a Hollister. Tá? Então, eu falava, poxa, com 15 conto eu vendo uma camiseta por 55. Poxa, são 40 reais de lucro bruto que eu tô tendo. Tá? Lucro bruto. Né? E, poxa, então assim, no começo você tem que saber fazer os seus sacrifícios, sim, pra você poder realmente reinvestir no teu negócio. Tá? E, basicamente, cara, quando você tá trabalhando com esses produtos aqui, fica muito mais fácil de você escalar. Hoje, o Mercado Livre tem o sistema do full. O que que é full? O full é quando você manda a mercadoria pra lá e aí eles mesmos já vão mandando a mercadoria pra vocês. E pra você estar lá dentro, vocês precisam de nota fiscal. Então, é pensar grande, é pensar pra você poder criar uma empresa sólida. É uma empresa que vai poder depois futuramente crescer pra você poder viajar e não ter que bater uma polícia lá e você tá viajando com a tua família e uma polícia aprender toda a tua mercadoria. É uma empresa pra você poder contratar funcionário pra você poder crescer, pra você poder ajudar sua mãe, pra você poder ajudar sua família, pra você poder comprar carro, casa, pra você realmente criar um negócio lucrativo. E, quando você vende réplica, é a mesma coisa que você vender aqui, ó, ó, num penhasco. Vem um vento, pode cair. Então, você tem que tá ali, ó, com a base sólida, vendendo um produto de qualidade. Uma coisa que vai ter sustentabilidade. Então, réplica não é sustentabilidade.